O brasileiro Ayrton Senna correu por 10 anos na Fórmula 1, conquistando 41 vitórias em sua carreira. Mas você sabe em quais grandes prêmios ele venceu mais vezes? Confira agora no ranking GP. Na sexta posição, o GP da Hungria, onde Senna venceu três vezes, 1988, 1991 e 1992, todas no circuito de Hungaro Ring. Com certeza, a vitória mais importante foi em 1991, quando Senna segurou a pressão das Williams de Patrese e Mansell, quebrando uma sequência de três vitórias seguidas de Mansell e dando um passo importante rumo ao tricampeonato. Na quinta posição está o GP de San Marino, em Imola. Foram três vitórias de Senna em 1988, 89 e 91, sendo que em 88 foi a primeira vitória do brasileiro pela equipe McLaren, no dia 1º de maio daquele ano, exatamente seis anos antes de sua morte neste mesmo circuito. Na quarta posição, o GP da Alemanha, em Hockenheim, onde o brasileiro obteve três vitórias seguidas, em 1988, 89 e 90. Esta última foi importante na conquista do bicampeonato, pois representou a quebra de uma sequência de três vitórias seguidas de seu rival, Alan Prost. Ayrton Senna venceu cinco vezes o GP da Bélgica, no circuito de Spa-Franco Champs, que abre o pódio do nosso ranking. Aqui, ele venceu em 1985, 88, 89, 90 e 91. A vitória em 91 marcou a última vez que Senna subiu ao pódio ao lado de seu rival brasileiro, Nelson Piquet, e também essa corrida marcou a estreia na Fórmula 1 do jovem Michael Schumacher. Na segunda posição, está o GP dos Estados Unidos, onde Senna venceu cinco vezes, em 86, 87 e 88, no circuito de Detroit, e em 90 e 91, no circuito de Phoenix. Destaque para a vitória de 1990, quando protagonizou um duelo emocionante com Jean-Alesi, e a vitória de 1986, que marcou o início de um ritual que se transformaria em sua marca registrada. Após a vitória, Senna parou seu carro e pegou uma bandeira brasileira para responder as provocações dos mecânicos franceses de sua equipe, que tiraram sarro pela vitória da França sobre o Brasil na Copa de 86, no dia anterior. E o grande prêmio onde Ayrton Senna mais venceu foi no Principado, onde ele era rei. O GP de Mônaco, onde obteve seis vitórias em 87, 89, 90, 91, 92 e 93, que lhe renderam o título de Mr. Mônaco. Senna é até hoje o único brasileiro a vencer no Principado, e logo em sua primeira vitória em 87, quebrou o protocolo e deu um banho de champanhe no Príncipe Ranier. Mas sua vitória mais marcante foi sem dúvida sobre a Williams de Outro Planeta de Nigel Mansell em 1992, quando os dois protagonizaram um dos duelos mais sensacionais da Fórmula 1 nas últimas voltas. Então é isso, bachareis. Este foi o Ranking GP de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha e de compartilhar em suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!